Música Bom galera, mais um vídeo de hoje, mais um vídeo de Mortal Kombat Mobile E chegaram umas novidades aqui dentro do game Não tô novidades, mas vamos falar sobre algumas coisas A primeira, eu fiz um vídeo pra falar uma outra sobre os bugs, né, os bugs que estão dentro do game Dois bugs que eu não citei, o primeiro, os anúncios Quando você assiste os anúncios aparece tudo pendente Não se preocupe né Você vai assistindo os anúncios e vai ficar todos os 10 pendentes Pra arrumar basta fechar e abrir o jogo E você vai receber todas as recompensas dos 10 anúncios Tá certo? E o outro tem uma luta bugada na torre A mesma coisa da torre retorcida A luta 63 acho que é da torre fatal Que tem o Scorpio, a Semente do Inferno A Cass Cage Combat Cup E a Jack Briggs Cosplay e o modificador Ressurreição Usem Marca da Moste, não deixem ele reviver Porque pode carchar o jogo Eu acho que eu perdi umas duas lutas nessa Porque eu tava no modo automático Infelizmente mano, é sempre Atualização cagada, sempre bug Eu já perdi umas 7 lutas na torre De vez em quando eu tô jogando as lutas da torre Eu jogo crash no meio Aí dá com uma luta feita Cara, infelizmente Infelizmente Anderama é triste Esse jogo é triste Já devia ter criado um sistema pra Fazer um beta test Sei lá Isso já tá um saco Já perdi umas 6, 7 lutas Não só nessa minha conta, na minha azul Tava jogando também Foi a mesma coisa O jogo fica crashando as vezes E tu perde o luto E prejudicado é só a gente Agora nem sei se vai dar pra fazer 6 subidas 5 subidas na torre fatal Porque eu já perdi umas 6 E tem que perder 219 por subida Pra fazer 5 Acho que já era pra mim Basicamente Tá, vamos falar aqui sobre algumas coisas Que chegaram e eles deram no inbox Um pacote com diamante de graça No caso Primeiro eles deram um prêmio 50 mil moedas Eu acho que eles vão dar mais coisas depois Amanhã Eu não sei Pode ser alma Vai ser que no último dia Seja o pacote da torre Não sei E aqui Quando você vem aqui Em ofertas especiais Tem um pacote aqui Com diamante de graça No final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês O que eu ganhei Abrindo as minhas 4 contas Não sei se vai ser diário Tá certo? Chegou também promoção Mesma coisa Promoção com limite de 20 O cara é incrível, mano Se eles continuarem assim Eu acho que eu nem vou mais jogar Porque Eu tô desde o ano passado Juntando alma Desde Eu comecei acho que em dezembro Que foi a última vez que gastei alma Que eu gastei no pacote terminador Bota ali no X Desde o ano passado até agora Eu não gastei nenhum pacote Porque não tem As cartas pra eu comprar Botar no X Esses pacotes aqui Não me servem de nada A maioria das pessoas Já tem no X Vale a pena comprar esses dois pacotes? Na minha opinião Não Não vale a pena O time assassino não é tão bom Não tem tanta utilidade Não acho que vale a pena Além disso é 20 Eu até poderia comprar Pra pegar umas cópias da Escalate Mas no máximo Eu vou conseguir um ou dois E eu preciso de 6 Pra botar no X E o time clássico Não vale a pena A maioria das pessoas Você pode pegar em torre O smoke Você pode pegar na GF Então o Reptile Clássico Não é um evento Drop em torre O Noob pode drop em torre Mas não vale a pena Você focar nele Não acho que vale a pena O jeito é esperar Pra ver se vem mais promoção amanhã E talvez de outro time Provavelmente se vier Vai ser a mesma coisa Com o limite Isso é um saco Isso é um saco Eu não vou gastar minhas almas agora Porque justamente Não vale a pena Eu vou esperar até dezembro Até novembro Quer dizer que é Black Friday É mês que vem Se vier pacote limitado de novo Dê adeus as almas Porque ainda vai servir Pra nada mais Porque não adianta O cara farma a alma Não tem com o que gastar Infelizmente É complicado Outras coisas também Eu vou ver se eu ainda trago Os vídeos da torre Ainda não consegui Porque eu estou Postando vídeo aqui No outro canal Se você quiser ver As lutas de torres Eu só estou postando de chefe Porque eu não estou com muito saco Pra gravar todas as 200 lutas Você pode ver no meu canal Em inglês Você está lá Só está com gameplay Não é sem comentário Então se você quiser assistir Eu vou ver se eu consigo Trazer amanhã Já as lutas As lutas 20, 40 e 60 Da torre fatal Com a minha conta principal Com ouro E mesma coisa A torre normal Conta principal e com ouro Certo? Então vamos esperar Pra ver A outra coisa também O caça relíquia está ativo Não aparece aqui Porque eu já tenho O chalcano X Eu botei meu chalcano X 2018 Era muito mais fácil Antigamente Que era um caça relíquia por mês Agora é um a cada três Quatro, cinco, seis meses E o número de relíquia Que agora aumentou 1330 Pra botar ele no X Antes era 1260 Inclusive o caça relíquia Faz cinco anos Nesse mês Ele foi lançado em 2017 Lançado em 2017 Setembro Outubro Foi outubro E até agora também Nenhuma mudança Ou seja, cinco anos Mesma porcaria Nenhuma mudança É triste, cara É triste É... Fiquem de olho aí Nessa luta que eu falei pra vocês Da torre clássica Ah, eu não tenho brutal Use marca da morte Coloque o talento Então se você tem o nube Me causa na fusão zero Eu só uso especial com ele Sai e mata o cara E faz a mesma coisa com os outros Porque se eles ressuscitarem A chance do jogo crashar é bem alta Aconteceu comigo aqui Era minha conta principal Perdi duas lutas com isso Porque eu deixei no modo automático Quando eu fui na luta Aí do nada Aí do nada o jogo sai Aí tipo Falei Ah, o que aconteceu com o jogo? Será que crashou? Mesma coisa Quando o Quando o meu Liu Kang Matou a Cassie O jogo congelou No frame dele Batendo nela E crashou de novo Falei Ah, então tem que passar Com marca da morte aqui Então tem que usar Marca da morte Senão tu vai ficar Aí nessa luta É basicamente Igual a torre retorcida Tinha uma luta Acho que Nem lembro Acho que é um 3-5 Não lembro de cabeça Que tinha o Join da Copa Sonho da Copa E a Cass Cup E o modificador É a ressurreição Eu não sei O que os caras tem na cabeça Pra continuar criando luta Com modificador Que tá bugado Eu não entendo isso O Goro também Toma em cuidado Em luta de modificador De ressurreição O Goro clássico Se ele voltar O jogo é muito A chance do jogo crashar É muito alta Ou o jogo crashar Ou ele vai ficar congelado Tipo os personagens Ficam só se mexendo E não dá pra fazer nada Então fiquem Cientes aí Desses dois problemas Certo? Eu vou deixar aqui No finalzinho do vídeo Pra vocês Os prêmios que eu ganhei Dos diamantes Das minhas 4 contas Correto? Tô deixando nos comentários O que você ganhou A respeito dos 30 anos Do Mortal Kombat Provável que venha Mais recompensa amanhã Não sei se esse pacote De diamante vai ser Um por dia A gente só vai saber Meio amanhã Uma da tarde Ou no horário Que tu coletou o prêmio Então é isso Deixando nos comentários O que você ganhou Fique agora com a parte Abrindo os pacotes De diamantes Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.